O que eu quero é exaltar Como surgiu o seu interesse pela área artística? Comecei com uns 15 anos, mais ou menos, no condomínio onde eu morava na Barra da Tijuca Aí tinha um grupo de teatro lá que se formou Aí eu fiquei fazendo teatro lá dos 15 até os 20, mais ou menos Aí eu fui fazer faculdade de outra coisa, faculdade de desenho industrial Aí quando eu tinha esse grupo amador Aí em determinado momento da minha vida eu tranquei a faculdade e entrei no Tablado Que é o curso da antiga Maria Clara Machado, que já faleceu, mas ela que administrava o curso E a escola existe até hoje, é uma escola de teatro amador que existe lá no Jardim Rotânico Então eu entrei lá, aí fiquei vários anos trabalhando lá e por aí começou minha carreira, mais ou menos Bom, bom E você tem algum projeto assim atualmente? Você está saindo com uma peça, né? Conta aí Isso, nós estamos aqui na frente do Teatro Glaucio Gil, Copacabana Eu faço parte de um grupo chamado Umondé Umondé, pode ir lá nas redes sociais, chama Cia Umondé É dirigido pela Inês Viana E a gente já tem, vai fazer nove anos, ano que vem a gente faz dez anos, grupo E já temos várias peças em repertório E esse ano a gente vai estrear aqui no Glaucio Gil, dia 15 de junho Uma peça A Mentira Que na verdade é uma adaptação Mas tem a descrição, hein? É, adaptação do primeiro romance do Nelson Rodrigues Uma peça forte, né? É, é uma história, é uma adaptação mesmo do romance Que na verdade é a Inês Viana que está fazendo E a gente está montando aqui nesse teatro que a gente está aqui na frente Ele, na verdade a Mentira é uma população um pouco do começo de tudo que o Nelson Rodrigues vai fazer depois Todas as peças marcantes da vida dele Um pouco na Mentira, é uma prévia de tudo isso que vai acontecer no futuro da carreira deles E a gente está, é uma peça, na verdade é um texto que ninguém nunca montou, né? Porque não é um texto tchato, mas é um romance Mas é, a gente vai fazer pela primeira vez Mostrar público pela primeira vez essa história do Nelson E o Léo, ele também fez uma novela muito marcante Da Cor do Pecado, né, Léo? Sim, Da Cor do Pecado foi a última novela que eu fiz na Globo E tem uma curiosidade que você percebe essa novela Fala Sobre os Irmãos Sardins Vocês já aprendiam a lutar ou vocês tiveram a aula de luta? Como é que foi pra gravar essas cenas? Na verdade, a gente fazia aula de Kung Fu com um professor chamado Dani Hu E eu já tinha trabalhado com o Dani Hu Uns anos antes, numa peça em São Paulo Que eu fui depois pro Rio e depois pra Portugal também Era um texto do Shakespeare que chamava Pericles, Príncipe de Tiro Direção do Ulisses Cruz, que é o diretor de São Paulo E a gente tinha preparação corporal dessa peça com Kung Fu também Então eu já conhecia o Dani Hu Aí o Dani Hu quando ele foi chamado pra fazer essa novela Então na verdade foi só uma continuação de um trabalho que a gente já tinha feito no Pericles Ele colocou no trabalho dos Irmãos Sardins E como foi pra você gravar Ulisses? Ah, foi divertido, né? Era uma loucura Primeiro início eu trabalhava muito só com o Johnny, né? Depois com o Johnny Keane Aí os irmãos também, a gente... a própria preparação A história da Mamusca, da Rose Campos Era um núcleo bem engraçado e divertido de fazer E o meu personagem era o único que era um pouco fora do núcleo Sardinha Porque eu era o primeiro que morava fora de casa Eu morava num barco Então gravava bastante no mar também Enjoei bastante Aí tipo... Cheguei a me machucar com as lutas uma vez Eu levei um... Um taco de cimita no golho E eu saí do... Projac... Direto pro hospital Então aconteceram várias aventuras Várias coisas na novela E teve uma saga muito forte Que foi quando o Apoio levou um tiro, né? Vocês se perguntaram contra aqueles bandidos Como é que foi gravar essa cena? É... Na verdade... Foi a segunda vez que eu... Era um... Era um lugar, não era um Projac Que tinha um barco falso E uma... Dentro de uma piscina enorme E entrava muita onda Aí foi a segunda novela que eu fiz isso Porque a primeira... Eu entrei no Porto dos Milagres O início do Porto dos Milagres Que foi o meu personagem Entrava numa... Também numa tempestade no alto mar Então também a gente usou esse mesmo mecanismo Só com um barco diferente Era bem difícil Porque é muito frio A gente grava à noite Então muita água Muita chuva falsa É... Muito vento de ventilador Então era muito sofrido Porque era... Passava muito frio Porque não é confortável Você gravar molhado, né? Então é... Mas foi uma loucura Aí depois o personagem encontrava O outro irmão Que ele não conhecia No mar O Paco É... Essa cena também também Foi meio difícil Dramática Era uma cena Onde ele ficava dias no mar Procurando o irmão Aí finalmente um dia encontrava Então tinha uma cena muito forte Muito emotiva E tal Foi bacana fazer E você já fez outras novelas também? Sim... Eu comecei na verdade no SBT Fiz uma novela Chamada Éramos Seis Aí depois fui pra Globo Fiz Renascer O início de Renascer Aí... Aí... Na verdade não Minto Minto Eu fiz primeiro umas minisséries Na Manchete Na rede... Extinta Rede Manchete Aí eu fiz... É... Renascer Éramos Seis Depois eu fui fazer Renascer Fiquei um ano na Globo Depois saí Sempre fiz teatro Na minha vida Aí voltei Fiz Rei do Gado Aí... Rei do Gado Aí engrenei Fiquei sete anos Direto pra Globo Fiz Anjos do Mal Fiz minisséries Chamada A Muralha Fiz uma novela também Chamada Meu Bem Querer Fiz... Acho que foi isso Algumas coisas E você gosta mais de trabalhar com teatro Ou na televisão? E qual é a diferença de trabalhar com teatro Ou na televisão? Eu comecei a fazer teatro Continuo a fazer teatro Eu me identifico mais com teatro Mas eu gosto de fazer todos os meios Televisão, cinema A TV é a única diferença maior Você faz o seu trabalho ali Depois você vai pra casa Estudar seu texto O editor fica trabalhando as cenas Lá na edição O diretor É um trabalho meio assim O que você faz? Você vai embora O teatro É meio que assim Se forma meio que uma família Então Por exemplo, esse grupo Que eu tenho Já tem nove anos A gente fica muito amigo Não é que na TV não aconteça isso A gente também fica muito próximo Quando faz uma novela Mas aí acaba Vai cada um pra um lado Praticamente A não ser um outro amigo Que você mantém um vínculo No teatro é diferente O teatro é... É como se fosse uma família mesmo Assim, você Viver mais Você convive mais Você fica mais horas junto É mais... É mais profunda a relação Eu acho E você tem algum recado pra dar pra... Quem deseja entrar na área artística? Quem deseja ser ator? Acho que basicamente Faça teatro O teatro é a origem de tudo O teatro é ancestral Então o teatro... Foi aí que começou Na Grécia Então Daí Se originou Todas as outras manifestações de arte Então Tem muita gente Que resolve Que gosta de TV E vai já querendo fazer TV Não sou contra Mas eu aconselho A sempre experimentar o teatro É isso galera Agora vamos fazer uma brincadeira aqui no final É assim Eu vou falar uma palavra E você definir ela com outra Defini Ou vou linkar com outra? Tipo assim Família Você define amor Ah tá Tá bom? Que... É... Televisão Trabalho É... Da cor do pecado Diversão Família Necessária Vida Acaba Um risco de jardim É... Saudade É isso galera Quer divulgar aí Suas redes sociais Fala aí pra galera Na verdade eu não sou muito De rede social Você sabe né Tipo assim Eu tenho só o Instagram Que é Leal Brício Mas tá aqui na descrição É O Facebook Eu praticamente não uso Já aposentei o Facebook Então eu tenho Mas eu não uso Já tá Eu fico seis meses Que eu não entro lá E na verdade Minha única rede social Hoje em dia mesmo É o Instagram Eu não uso Twitter Essas coisas Se tiver algum Twitter É falso tá gente Eu não tenho não É tudo fake Só o Instagram que é verdadeiro Que não é oficial Não tá escrito oficial É Leal Brício mesmo Mas é meu mesmo Mas é meu mesmo Você vai reparar que é meu mesmo Vou botar aqui na descrição No Instagram dele Aham Você tem um canal no YouTube Não Não tem Precente criar? Não Eu assim A minha comunicação tá no palco Então quem quer falar comigo Vem me assistir no palco Aqui no Alcio Gil Teatro do Alcio Gil Copacabana A partir do dia 15 de junho 15 de junho Vou botar aqui É Sexta, sábado, domingo e segunda-feira Perfeito É isso galera Tem bem Israel Sem filtro, sem noção E aqui com Leal Brício Então Leal Vai ser a frase final Curtiu, curtiu, curtiu Vai ver se eu tô online Curtiu, curtiu, curtiu Vai ver se eu tô online Valeu galera Eu vou botar aqui